Então, isso é resgatado nos anos 60. E como isso é resgatado? O que leva a maconha a isso? Alguém não falei mais cedo. Um caipira americano reapresentou a maconha para o mundo. O que acontece? Proibição da maconha foi relativamente efetiva nos Estados Unidos. E a maconha virou principalmente uma coisa de caipira branco do interior dos Estados Unidos. Que plantava para usar o cânion, fumava para se divertir. E teve, nessa época, um caipira branco dos Estados Unidos que começou a fazer muito sexo chamado Bob Dylan. E o Bob Dylan ficou amigo dos Beatles e apresentou a maconha para os Beatles. E os Beatles curtiram. E, eventualmente, vazou na imprensa que eles usavam. E, cara, tipo assim, a gente tem um fenômeno bem comparável com a Beatlemania hoje em dia que são as Swifts. Ou as Swifts, né? Até porque eu, a segunda vez, são Swifts. E, então, assim, sabe, que nem a gente vê que a audiência da NFL disparou, né? Já era coisa mais assistida nos Estados Unidos, mas disparou a busca por camiseta de time. Disparou a busca do Google. Porque a Taylor apareceu num jogo da NFL e está saindo com um jogador de futebol micano. Então, mesma coisa. Mas, olha que os Beatles estavam... Sabe, assim, se amanhã vai aparecer um vídeo da Taylor fumando um batizão, um monte de gente vai começar a fumar maconha. Porque Swifts é doente. Não, olha, eu sou um também. Por favor, não me doque-se. Não mandem ameaças de um anjo. Nem para o Aldir. É, eu não falei nada, cara. Eu amo ter. Eu amo ter. É, mas é porque fã, né? Fã é maluco, velho. É maluco. E começa a usar. Ainda mais quando é um fenômeno desse tamanho, sabe? Eles eram uma influência muito grande, não entre os hippies, na contracultura e nas pessoas em geral, sabe? Então, foi uma coisa que, através disso, se espalhou muito fortemente no Ocidente. Você tinha, em vários países, bolsões, entre aspas, de pessoas, grupos que usavam ou que mantinham a produção de cânham, nem se tocavam o que era maconha. Porque o cânham que você produz para fazer com a Arda, não sei quem, não é o mesmo que você usa para fumar, né? Porque você mata o THC, né? Tipo, tem que entrar maconha, assim, mas é... Você planta... Eu falei lá, você planta maconha, uma coisa de 50 por 50 centímetros por 50 centímetros. Não, a maconha industrial se planta o mais perto possível. Porque elas vão crescer para disputar sol, pegar pouco sol e até agressar uma proteção contra o sol da maconha. Então, ela gera muito pouco, mal e mal, gera flor. Então, a partir do Bob Dylan, que vinha de uma dessas comunidades marginalizadas, porque essas comunidades rednecks, rio e rio lá dos Estados Unidos, em uma medida, são marginalizadas, né? Não dá para entrar em detalhe agora, mas eu, quem não está duvidando a minha palavra, eu desafio a buscar no Google a Batalha de Blair Mountain, a Batalha da Montanha de Blair, que foi um dos maiores casos, uma das maiores, sabe, ações do exército estadunidense contra a sua própria população. E foi contra um bando de mineiros. E é a razão pela qual, hoje em dia, nos Estados Unidos, não tem sindicato. Eles ficaram com medo que o sindicato pudesse fazer aquilo de novo. Então, e o Bob Dylan, o Bob Dylan, ele se viu como herdeiro dessa tradição, porque ele era fã do Guthrie, que era, tipo, um outro músico desse filho, desses caras de Blair Mountain, assim, sabe? Então, ainda nessa época, existia muito forte uma tradição dos caipiras norte-americanos socialistas. É, tem até no Judas e o Messias Negro, né, tipo, quando os Panteras Negras lá, o Fred Hampton vai falar, né, da coalizão arco-íris, parece que é, né, ou não, vai falar, é, tipo, bicho, tem muito branco também, pobre, tá ligado? Também, pode igual nós aí, igual não, né? Mas também se for e a gente tem coisa em comum, né? Então, realmente tinha uns redneck, não é, não é, não dava generalizar dizer que... Não, então, ao longo das décadas, ao longo das décadas vai rolando um processo de cooptação desses caras que rola muito fortemente depois de 12 de setembro, que é quando para de haver, por exemplo, esses country, a gente vê isso na música, né, já que estou falando de controlador, para de ter country de trabalhador, para de ter o chamado auto-counter, né, o country de bandido, sobre, pá, trocar tiro com a polícia e não sei o quê, tá ligado? E o único grupo country que se manifesta publicamente contra as regras, que é o Dixie Chicks, são, tipo, escoaçados, nunca mais gravam álbum, nunca mais fazem sucesso, são boicotados, sabe? Porque você está tendo um momento de fervor patriótico, né? É, de fato, ali, né? É, de fato, a regrasão do Coors, lá do Afeganistão, do Iraque, e foram exigados por causa disso, então o pop virou uma... O country virou uma coisa... Embora hoje em dia você ainda tenha, sabe, assim, gente tentando recobrar, ou, por exemplo, tem uma música que eu gosto muito, que é uma música própria chamada Weed Instead of Roses, é cantada por uma mulher, a Ashley Monroe, e ela fala assim, Give me weed instead of roses, give me whisk instead of wine, né? Me dê maconha em vez de vinho, me dê maconha em vez de flores e whisky em vez de vinho. Hum.